Eu cantei de Domingos Gonçalves Costa os olhos estranhos e agora Félix da Costa vou cantar a oração. Música Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor Quero-te mais do que havia Com quem com a morte livre Que era Deus nosso Senhor